Com isso, você tá louco? Aí a neném acordou, por causa dos movimentos, por causa do sufoco de dentro do carro, ela pegou a neném de dentro do carro e ele acelerou, 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 até que ela falou que não viu mais nada. A Bibi, então, estava no colo dela quando aconteceu a batida? Estava. Inicialmente ela estava na cadeirinha, mas por causa do... ele acelerava e freava, fazia movimentos muito, ela acordou e começou a gritar. E a Nicole, no intuito de acalmar, pegou ela e segurou, achando que ia tentar, mas não deu. Deve ter ouvido eu gritando, meu Deus, devolve minha neném, Deus não leva o meu bebê, porque eu não lembro de muitas coisas, algumas coisas eu lembro, porque eu fui lá na hora, vi ela com a caidinha lá, igual um cachorrinho atropelado, ficou lá igual um cachorro atropelado. Não teve nenhum socorro, não teve o que fazer, foi morte instantânea. Foi tão forte, tão forte, tão forte, que ela ficou ali e ela não teve o que fazer. É difícil isso que você fala, né, Wesley, de que ela teria sido impedida de entrar no hospital, de que ela tem que dar notícia para a filha, para a Nicole, da morte da Alice. Ou seja, é tristeza em cima de tristeza, né? Acho que o grau de luto vai só se acumulando, porque não tem nada assim, olha, a sua filha está bem, ela saiu do hospital. Não, a neta morre, depois a mãe morre, ela tem que dar notícia para a filha da morte da neta. Ou seja, é muita tragédia em cima de tragédia, Wesley. Exatamente, Parra. Ela relatou para nós, inclusive, que perdeu 12 quilos nesse intervalo em que a filha estava internada, depois do acidente, de tanto sofrimento. Além disso, Parra, ela também relatou alguns detalhes. O casamento foi oficializado da filha com o Gerro em novembro. Eles casaram em novembro, foi até um momento feliz para a família. A filha estava se casando, mas o relacionamento é recente, tem menos de dois anos. Eles começaram a namorar e, rapidamente, a Nicole engravidou, depois nasceu a Alice. Inclusive, a Simone relatou que ela ajudou muito o casal. Trouxe, inclusive, a filha com o Gerro e a neta para morar dentro da própria casa. E, recentemente, ela tinha saído dessa casa com o marido, justamente para deixar a residência para a filha viver a vida dela com o Gerro. Mas, ela também ressaltou que sempre foi um relacionamento conturbado e trouxe alguns detalhes importantes, até para a investigação da Polícia Civil, que, segundo ela, o Gerro sempre andava em alta velocidade com o veículo. Ele se denominava como piloto. Eu sou piloto, eu consigo dirigir, era o que ele falava para a sogra, segundo a versão dela. Inclusive, ela disse que já andou diversas vezes dentro do carro do Gerro e teria percebido que ele sempre andava em alta velocidade. Até alerta foi feito para ele, mas, infelizmente, ele não respeitou no dia em que aconteceu essa tragédia. Nós vamos ouvir novamente a Simone falando um pouco sobre o relacionamento com o Gerro. E, além disso, ele sempre andava em alta velocidade? Foi a pergunta que nós fizemos para ela. Vamos ouvir. Tem uma câmera de segurança que mostra que outro carro estava perto, também em alta velocidade. A senhora acredita realmente nesta suspeita de racha? Ele poderia estar disputando racha com outro carro? Sim, eu acredito, não, eu tenho plena convicção de que sim. Porque a Nicole já tinha me confidenciado algumas vezes. Que até um dia, eles estavam ouvindo dois meninos num corola, parou do lado, e ele ficou fazendo graça, acelerava, sabe quando o sinal está para abrir e ele fica, sabe? E a Nicole pelou com os meninos, falou assim, ah, deixa esse idiota para lá. E ele saiu cantando pneu, os meninos saíram numa boca, os meninos, com certeza, eram meninos de Deus, né? E era um corola, ela me falou um corola preto. Ele falou, ah, esse carro não é de nada, o meu pega. Sabe como ele sempre se pronunciou, aqui é piloto. Era isso que ele falava quando a gente gritava com ele. O que que é isso? Para que você correr? Ele pegou a carretinha, meu marido tem uma carretinha, que faz entrega de sofá, né? Para ir pegar umas motos. Ele chegou a 120 por hora com a carretinha. E meu marido brigou com ele e nunca mais emprestou a carretinha para ele. A senhora, como sogra, já tinha andado dentro do carro com ele. Ele chegou a ficar em alta velocidade com a senhora dentro do carro? Sim. Agora há pouco tempo, ele trouxe a gente do shopping, estava chovendo. E ele foi buscar a gente. E ele vinha acelerando tanto. Sabe quando pega com a planagem, que o carro acelera, mas ele não sai do lugar e dá uns tranquinhos? E eu ainda gritei com ele, falei assim, Carlos, o que que é isso? E eu segurando a neném no banco de trás. Ele falou assim, é o meu carro que é Ford, sogra. Fica cegada, é que é piloto. Fica cegada, você é louco. É o seu pé, não é o carro. Aqui é piloto. Sempre se denominou como piloto. E olha o piloto aí. Olha, e lembrando também é o seguinte, gente. Em depoimento para o delegado, o Carlos, que é o motorista, ele não quis falar. E o espaço do balanço geral está aberto também. Caso ele ou a família queiram dar a sua versão para os fatos, porque a sogra aí faz várias acusações. O espaço está aberto para que eles possam se manifestar, para que eles possam falar da dor também nesse momento. Muitas mensagens aqui, viu, Wesley? O parra, tinha que ter um patrulhamento mais efetivo na 369, porque tem muito racha. Quando ela é de carro, é de moto. Isso é verdade, hein? Que dor dessa avó, viu, parra? Que responsabilidade. Duas vidas perdidas no trânsito. Que coisa, viu, parra? Estou chocado com tudo o que aconteceu. O parra, boa tarde. Impossível não chorar e não sentir a tristeza dessa mãe que perdeu a filha neta. O que ela pede por último, hein, Wesley? Imagino que é a fala de todo mundo, né? É aquele pedido por justiça. Porque duas vidas se foram nessa irresponsabilidade no trânsito, Wesley. E era filha única da Simone e também a única neta. E agora ela está sofrendo depois dessa tragédia. E a única coisa que resta, segundo ela, é pedir por justiça nesse momento. Falando um pouco sobre as investigações da Polícia Civil, o delegado Edgar Soriani, que é o responsável pelo inquérito, ele já ouviu como você bem colocou o pai do bebê, da bebê, que preferiu ficar em silêncio, não deu nenhuma versão do defendimento. O áudio do Wesley está falhando. O delegado disse, então, o Wesley estava falando que o delegado já ouviu o motorista, ele preferiu ficar em silêncio. O motorista do outro carro diz que teria sido provocado, estava com medo de que fosse um assalto, por isso acabou acelerando o carro, mas a família tem dúvidas de que seria um racha. Até pelo histórico, até pelo histórico do depoimento que a avó Simone deu para o Wesley. Vamos ver o que ela fala, então, sobre esse pedido de justiça, para que esse caso não caia na impunidade. Vamos ver. Um pouquinho de trabalho na adolescência, que filho que não dá, né? Como todos os filhos. Mas depois se endireitou, terminou o terceiro ano, muito sacrifício, com a neném na barriga, a gente levava, trazia os trabalhos de escola, as professoras sempre do champanhã ajudaram, e ela terminou assim, com a neném, ganhou a neném, foi lá, pegou o canudo dela, e eu, vem o mamar, tipo, no esforço mesmo, terminou o terceiro ano. Muito esforço. E sempre foi uma filha muito dedicada. Trabalhava lá no Bigs, até meia-noite. Você vê que não era nem função, era para ele trabalhar, né? E ela que trabalhava. Mas era uma super mãe. Sempre foi. E eu me orgulho muito disso. O pessoal do Bigs, todos mandam, falou que a Nicole era uma excelente funcionária, todo mundo, nunca vi ninguém reclamar, minha filha não tinha boca para nada. No entanto, que chegou nesse pé, porque se ela fosse mais autoritária, ela tinha largado dele, ela tinha tomado uma providência, e ela era muito submissa. Eu espero que faça justiça, acho bem difícil. Bem difícil, porque a gente sabe que tem muita impunidade nesse país. Mas eu ainda tenho um tiquinho de esperança, de justiça, mas bem pouca. Qual seria essa justiça? Ah, eu quero que ele vá preso, né, moço? É o mínimo, né? Ele tirou a vida de duas pessoas. E ele poderia, do jeito que ele parou do outro lado da pista, ele poderia ter muito bem matado uma família vindo de lá para cá. Porque ali foi um outro milagre, porque ele parou do outro lado e poderia muito bem matar mais inocentes. Mais inocentes. e ele já comprou outro carro, já está atrás de comprar outro carro, já está dando grau na moto, porque ele tem uma moto, e segue a vida. E eu? O que vai ser de mim sem minha filha e minha netinha? Eu não consigo saber. Eu te juro, eu olho, eu vivo hoje. Amanhã, se eu abrir o olho, eu vivo amanhã. Se eu não abrir, também está bom. Eu estou morta. Eu apenas existo. Mas eu morri. Isso aqui que você está vendo, isso aqui, é por causa de Deus que eu estou indo um pouquinho de pé. Que eu não como, eu emagreci 12 quilos nesse sofrimento. E estou atrás de justiça, enquanto eu estiver de pé. Enquanto eu estiver de pé, não sei até quando. Mas eu queria justiça. Pesado, hein? Uma mulher que perdeu a vontade de viver. E as pessoas perguntaram aqui, parra, ele foi preso? Teve a carteira cancelada? Não, não teve. Ele foi levado para a delegacia, mas está respondendo em liberdade. E não teve a carteira cancelada, porque tem todo um processo para você cancelar uma carteira de motorista. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. O triste é saber, parra, que não haverá justiça. E a própria mãe sabe disso. Esse cara não tem sofrimentos, viu, parra? Sentimentos. Se não tira feito isso, agora quem vai sofrer é essa mãe, porque ele vai voltar a fazer o mesmo. Tem carteira, tem tudo. Meu Deus, parra, que dó, viu? Meu coração chora. Até quando vamos ver essa imprudência no trânsito que Deus possa confortar o coração dessa mãe e dessa avó? Pois é só Deus mesmo. Revoltante ver isso, viu, parra? Impunidade no nosso país. Olha, parra, não sei nem dizer, viu? O que falar para essa mãe nesse momento. Meu coração está aberto com essa entrevista. Estou chorando por aqui. É o depoimento de todo mundo, gente. É o depoimento de todo mundo aqui no nosso WhatsApp. Uma hora, dez minutos. Só para dizer o seguinte para você. A polícia segue a investigação desse caso. Segue a investigação desse caso. A perícia já apontou 149 km por hora. Vamos ver qual vai ser o entendimento do delegado. Só que até hoje eu nunca vi no Brasil, nunca vi no Brasil ninguém ser responsabilizado por crime do trânsito. De ficar preso, sabe? Ficar na cadeia. Não acontece. A grande pena ele já sofreu de perder a companheira e a filha. Mas a sequela disso fica.